Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando de Domingo, estou tendo mais um vídeo pra vocês De um novo jogo, que é o novo MyCMK Parrandote, que está sendo feito pelo Enzo Reb, o canal dele está na inscrição Então gente, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pela indicação Desculpa de minha voz, tá meio ruim, porque estou meio gripado, tá bom? Alguma sorte pode sair, pode sair errada Então vamos lá, a gente pode ver o carro de ângulo aqui Acho que não é a primeira foto, acho que é a última, a primeira foto, acho que é essa aqui Ou essa, sei lá, acho que essa aqui é a primeira foto, só que é em milha galeria Fez isso, então vamos lá, a gente pode ver, epa, a gente já pode ver ele com ele, tudo bem modelado Rapidinho, modelou, bom, sei lá, a gente vai pegar com uns 2 dias, como é que ela se viu Tá modelado a roda, né, já tá bem feito também a roda dele Para mim, gente, para receber o Satsuma, por causa da frente dele Mas o Satsuma, ele é mais deitado aqui, né Então vamos lá, falta a imagem Como eu falei, a gente pode ver aqui de frente agora Como eu falei, ele vai receber o Satsuma um pouquinho, lá, por causa da grade Com a roda, mas eu acho que bem pouquinho para mim, né É, tem outro ângulo e lá tem o retrovisualzinho, que agora eu percebi na imagem, ó Que é o falando de ir para trás, né Bump, com setinho, para a brisa Tá bem diferente desse carro, hein Caraca Eu tentei, gente, criar O teste do meu PC, tipo, na Winix Tentei criar, né Mas não deu muito certo, porque A Winix abriu, ó Baixei de 32 bits Só que eu vou em game, me apertei com uma tela rosa Então, não tem como criar É, a gente pode ver de outro ângulo agora, né É, tudo certo É a mesma coisa, é só de outro ângulo Mas tá bem top já, ó Já tá no chão, né Porque se não tiver essa plataforma aqui Se o teu carro cai no livro Que eu aprendi isso aqui Pesquisa no vídeo ontem Tá bem top o carro do Enzo O vermelho Agora não sei se esse carro vai ser o principal, tá bom, gente Não, tem 100% aí de confirmação Mas semana que vem ele falou que vai soltar um vídeo no canal dele Então, aí vai ter mais detalhes É, e aqui já tem ia de trás, né As duas antenas, um parraxote, um tratamento Essas coisas, né Só o jogo do Enzo Tá de parra bem Não tem muita coisa corrente, né, gente Mas já, tá começando Então é o teste de parra bem Eu vou terminar esse vídeo por aqui, gente Muito obrigado por vocês aqui Falou, fui Até na próxima Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau